O vídeo de hoje é pra você que foi demitido e não sabe muito bem os seus direitos da rescisão Então eu preparei as 5 dúvidas mais frequentes pra poder te ajudar As 5 dúvidas mais frequentes que eu recebo aí sobre o assunto aqui na minha caixa de e-mails Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Faça com mais de 83 mil inscritos que já se inscreveram aqui no canal Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira, curiosidades e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí, é muito fácil e é gratuito Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business E pra quem quiser seguir o meu perfil pessoal, arroba leotirraoficial Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo E a primeira dúvida é a seguinte Em quanto tempo o FGTS vai ficar disponível pra saque? Bom, a resposta é a seguinte Em até 5 dias úteis após o seu desligamento Afinal, assim que você é mandado embora O empregador deve entrar em contato aí com a caixa E avisar sobre a demissão sem justa causa A partir desta data, o banco precisa liberar o dinheiro em até 5 dias úteis A segunda dúvida aí pessoal, é referente a multa de 40% do FGTS Em quanto tempo a multa de 40% é depositada? O dinheiro da multa de 40% do FGTS Deve cair no mesmo dia do pagamento da rescisão Mas na sua conta aí do fundo de garantia Então é isso, muito similar aí ao pagamento do seu FGTS normal Agora vamos ver aqui a dúvida 3 Descobri que o empregador não estava depositando o FGTS E agora? Bom, nesse caso eu recomendo você procurar a Delegacia Regional do Trabalho Do município aí, né, da cidade onde você mora Pois o responsável pela fiscalização das empresas É o Ministério do Trabalho e Emprego Você também pode fazer uma reclamação online pela ouvidoria da delegacia E se você precisar de um advogado Saiba que existem também atendimentos gratuitos Como por exemplo na Defensoria Pública Então busque os seus direitos sempre A quarta dúvida é referente ao aviso prévio em casa Existe ou não existe aviso prévio em casa? Bom pessoal, por lei esse tipo de aviso aí não existe O que acontece é um acordo informal Feito entre o trabalhador e o patrão Em que a empresa fala para o funcionário ficar em casa Como se estivesse trabalhando e cumprindo o aviso prévio Mas para não pagar a rescisão após um mês de demissão Mas isso aí na verdade é para a empresa poder pagar a rescisão após um mês da demissão Na verdade a empresa faz essa proposta para ganhar tempo e acertar os seus direitos Depois do que pagaria se dispensasse você do aviso prévio É bom ficar atento, se você concordar com essa proposta Você não poderá antecipar o recebimento dos seus direitos Pois a empresa vai fazer o pagamento após os 30 dias O lado bom é que você não precisa trabalhar Você fica em casa e para a empresa também é bom Porque ela vai pagar só lá na frente Então ela vai ter mais tempo para poder fazer o pagamento aí para você E a quinta e última dúvida pessoal é referente aí ao plano de saúde Posso ou não posso continuar com o meu plano de saúde? A resposta é a seguinte Quem foi demitido com justa causa não tem esse direito Mas a demissão sem justa causa depende do contrato Como a empresa se responsabiliza a continuar pagando o plano de saúde pelo tempo determinado em contrato O trabalhador vai continuar sendo coberto até que o prazo do benefício se esgote Então se o plano tem duração de um ano Você estaria coberto até o final desse período E é muito importante ficar atento É muito importante observar Que é comum que as empresas estabeleçam um período mínimo de trabalho do funcionário Para ele ter direito ao plano de saúde Normalmente esse tempo é definido entre o trabalhador, empresa e a seguradora Então é isso pessoal Se ainda assim ficou alguma outra dúvida Deixe aqui nos comentários Alguma dúvida sobre o assunto Deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder Alguma outra dúvida você também Deixe nos comentários para eu responder em um outro vídeo Muito obrigado a quem assistiu o vídeo No final desse vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal na história de assunto sério a gente vive Do outro lado eu vou deixar um link para você conhecer O canal Opinião Sincera Que é um canal muito bacana Que eu acompanho e gosto muito Fala sobre automobilismo Vai te ajudar a comprar o melhor carro aí para você Se você é fã de carros Acessa lá E no canto inferior é o link para você poder inscrever-se Agora sim pessoal Tendo embora hein Que Deus abençoe a sua vida Pois se Deus não somos ninguém E até a próxima Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E que possui um hotel de jornalismo